E aí, pessoal? Tô tão feliz, sabe por quê? Eu ganhei de Natal um presente que eu tava querendo ganhar, uma novidade que acabou de sair aí no mercado, que se chama Ray-Ban Stories. A Ray-Ban, juntamente com o Facebook, acabaram de lançar essa novidade aqui, ó, esse óculos que filma, tá vendo? Tem uma câmera aqui e outra câmera aqui, exatamente. Eu vou mostrar com exclusividade pra vocês aí e falar tudo o que vem dentro da caixinha dele e tudo o que esse óculos faz. Eu estou surpreendida com o óculos, estou amando e vou dividir com vocês. Vamos lá? Então, pessoal, primeiro eu vou começar aí mostrando cada detalhezinho dessa surpresa aí, né, que a Ray-Ban, juntamente com o Facebook, criou pra gente. Gente, eu sou amante do Ray-Ban, eu tenho uma coleção de Ray-Ban, então isso aqui foi o melhor presente que a Ray-Ban inventou pra mim, já que eu também trabalho, né, fazendo conteúdo pra vocês aí. Ele vem nessa caixinha, tá vendo? Eu já tirei da caixinha. E essa aqui é a caixa que vem, tá bom? Ray-Ban Facebook. Já começa no estilo, né, tipo, né, vem nessa caixinha aqui, nesse papelão aqui, bem legal aqui. Depois nessa caixinha preta, ó, maravilhosa. Achei super estilosa, né? Esse aqui é a case, né, é onde fica o óculos. Aí vem aqui no cantinho, ó, tá vendo? Eu vou mostrar um detalhe pra vocês, ó. Vem escrito aqui também, ó, Ray-Ban. Preso na caixinha. Essa caixinha eu vou deixar pra abrir depois, porque aqui tá o óculos. Dentro daqui vem o saquinho, né, da Ray-Ban. Se você quiser, né, levar com você, botar no bolso, na sua, né, na sua mochila e tal, você coloca o óculos aqui dentro e leva, carrega pra onde você quiser. Aqui dentro vem, isso aqui é a bula, né, como eu falo, a bula do óculos, né? Você tem aqui, ó, tudo, tudo que o óculos faz, ó, tá vendo? Eu já li um pouquinho e eu vou passar tudo pra vocês, por isso que eu não preciso ler aqui, né? E aqui vem indicando, tá vendo? Pra você baixar o Facebook View App. É um aplicativo chamado Facebook View. Uma coisa que eu achei é interessante em falar, eu não sei se ele só pega com os telefones da Apple, né? Porque aqui na caixa, exatamente aqui na caixa, eu vi, ó, falando aqui, feito para iPhone. Então, não sei se funciona no Android, né? Por aqui está escrito feito para o iPhone. Mas isso aí é uma coisa que a gente pode ver mais à frente se funciona em telefone Android, eu não tenho certeza. E dentro tem o carregador. E só vem o carregador, viu, gente? Não vem a caixinha. O carregador é o mesmo carregador do iPhone 13, tá vendo? É aquela entrada diferente. É o mesmo carregador do iPhone 13, tá? Então, eu vou ter que comprar a caixinha. Mas como eu já tenho o iPhone 13, eu já tenho a caixinha, eu posso usar a mesma caixinha. Mas é claro que eu vou pedir um outro, né? Então, isso aqui vem o carregador e só isso. Acabou por aí, né? Isso aqui é a novidade, ó. Isso aqui é a novidade. E você carrega aqui, ó. E a outra parte você vai colocar com a caixinha na luz, né? Para carregar, certo? Como o meu já está carregado, ele está 100% carregado. Então, eu vou mostrar para vocês um pouquinho, ó. E agora chegou a hora. Olha que coisa linda, gente. Eu fiquei apaixonada. Quando eu vi, eu falei assim, não, eu preciso comprar um. E na verdade, eu nem comprei. Eu ganhei de Natal. Você acredita? Acabei ganhando de Natal. A própria case é que carrega. O óculos, tá vendo? Você, quando você coloca aqui, ó. Ele está carregando. Ele não... Ele não carrega se não estiver dentro da caixinha, viu, gente? Só carrega quando está dentro da caixa e a caixa tem que estar fechada, tá vendo? O verde está indicando que está todo carregado. Tanto o óculos como a caixinha. Ele carrega dentro da caixinha, como eu já mostrei para vocês. E aqui que é o negócio, ó. Ela tem uma câmera no lado esquerdo e uma câmera no lado direito. Tá vendo? Vou botar aqui pertinho de você, ó. São duas câmeras. Que totaliza o total de 5 megapixels, né? Então, é uma imagem... Não é uma imagem igual do iPhone 13, mas não é uma imagem ruim, não. Aqui embaixo, como vocês podem ver, ó. Tem dois speakers, tá vendo? É onde sai o som. Onde você consegue ouvir música. Você consegue... Se alguém ligar para você, você consegue atender a pessoa. E conversar com óculos no rosto, tá vendo? Você escuta por aqui. E aqui também, onde você capta o som também, né? Do microfone. É bem legal, né? Tá vendo? Tem aqui... O microfone. E aqui... O som, né? É onde sai o som. Tem os dois speakers aqui. E os dois microfones aqui, tá vendo? Que você pode conversar com ele no rosto. Normalmente, atender telefone, ligar e desligar o celular. Você só precisa... É... Dar um toque. Exatamente aqui, ó. Você dá um toque aqui e você liga, você dá outro... E vocês viram que deu uma desligadinha agora porque eu toquei aqui. Quando você toca aqui, você liga o óculos, né? E você consegue também aumentar e diminuir o volume. Você colocando o dedo aqui todo pra frente, você diminui o volume. E você trazendo o dedo, né? Você passando o dedo nessa extremidade aqui, ó. Nessa parte aqui, ó. Passando pra dentro, pra cima. Você aumenta. Pra baixo, você diminui o volume. Basicamente é isso o óculos, né? Você consegue gravar 30 segundos em cada vídeo, tá? É só esse o contra que eu achei, né? Que eu acho que poderia ser mais. Poderia ser um minuto. Pelo menos, no mínimo, um minuto. Mas não, você só consegue captar o vídeo de 30 em 30 segundos. Você pode fazer vários vídeos de 30 segundos. Mas você não pode gravar mais de 30 segundos o vídeo. E se você for fazer o... Então, se você for fazer o vídeo, você pode acionar o vídeo ou a foto por voz, né? Você vai falar... Ei, Facebook. E aí você vai falar... É... Grava um vídeo ou tire uma foto. Mas tudo você tem que ter... Você vai acionar pela sua voz, né? O meu ainda tá original, então... Então, no caso, eu acionei pra gravar o vídeo falando... Ei, Facebook. Recorde a vídeo. Aí começa a gravar. Ou então... Ei, Facebook. Take a picture. Aí vai e tira a foto. É muito legal. Muito assim... Eu tô amando, né? É o primeiro dia. Hoje é o primeiro dia que eu usei. Eu tô amando. E eu tô indo, inclusive, viajar agora. Tô fazendo uma viagem. Que eu vou sair de Nova York. Vou pra Geórgia. Vou pra Flórida de carro. E vou, né? Vou dar uma parada na Geórgia. Em Marieta. E depois eu vou seguir pra Flórida. E eu vou levar... Esse óculos vai ser muito bom. Pra poder fazer vídeos enquanto que eu tô dirigindo, né? Quando você tá dirigindo, você não pode pegar no telefone, né, gente? Isso aqui vai me ajudar muito pra poder gravar os vídeos na estrada. Uh! Adoro! Basicamente é isso, gente, né? É um óculos inteligente, né? Da Ray-Ban. Juntamente com o Facebook. E ele tem três versões, o modelo, tá? Tem nessa versão aqui, né? Que é a versão que eu mais gosto. Que é o Afe, né? E tem também o Round. E um outro também que se chama Meteori. Meteor. Desculpa. Tem outro. Na versão também é Meteor, né? Que são três versões só que saiu. Mas é muito legal o óculos. Eu amei, tô amando. E vou continuar usando. Custou 300 dólares, viu, gente? O preço foi 300 dólares que eu paguei. Deus me defederai. Nunca no Brasil, na vida da Terra. Os 300 dólares... Eu paguei não, né? Eu ganhei, né? Mas foi o 300 dólares mais bem aplicado pra um presente pra mim. Que sou apaixonada por Ray-Ban. E trabalho, né? É... Gravando conteúdo aí pra vocês. Eu... Eu... Fiquei, será que grava mesmo? Será que a imagem é boa e tal? Mas eu fiquei surpresa. Fiquei surpresa. Tanto que eu já gravei algumas coisas. E vou colocar aqui, tá? Vou colocar aqui pra vocês poderem ver como funciona, né? Um pouquinho de como funciona. E também se a imagem é legal, como é que... Como você consegue ver, né? Qual a distância que você consegue gravar do ambiente que você tiver. Eu tô amando. Tanto é que a Microsoft, né? O Snapchat também. Eles fizeram uma versão aí, né? De óculos inteligente. Mas não vendeu, né? Encalharam tudo, né? E esse aqui foi bem vendido nesse Natal aqui nos Estados Unidos. Muito bem vendido. Aqui... É claro que iria vender, né? Os americanos são apaixonados pelo Ray-Ban. E... Pra você saber se tá gravando ou não... Aqui... Acende uma luz de LED branca, viu, gente? Exatamente aqui, ó. Acende uma luz de LED branca. Quando você coloca... Quando você... Ou você... Aciona pro comando de voz... Ou você aciona por esse botão aqui, tá vendo? Se você apertar e segurar, você tá tirando foto. Se você apertar e largar, você tá filmando. E se você quiser parar o vídeo, a mesma coisa. Você aperta aqui. Entendeu? Que demais! Tá vendo, ó? Ele abre e liga, ó. Tá vendo? Essa luzinha aqui, ó. Ó. Ele abre e liga. E quando tá filmando, aqui fica uma LED branca. Do lado dessa camerazinha aqui. É o único jeito de você saber se tá filmando ou não. É muito discreto, viu? Eu acho que vai ser poucas pessoas que vão perceber se você tá filmando ou não. Se você estiver usando esse óculos. O que eu não achei legal. Isso ainda vai dar muita confusão, viu, gente? Pode ter certeza que vai dar confusão. Mas é isso aí. Tirei um pouquinho aqui da meia-noite. Eu já tava pronta pra deitar, pra relaxar. Porque amanhã eu tô pegando estrada. Mas eu peguei um pouquinho aqui pra poder mostrar pra vocês. E na realidade, né, gente? Depois da pandemia. Mudou as coisas um pouco, né? A gente tá evitando de pegar o celular, né? Então isso aqui vai ajudar muito. Não tem que pegar em celular. E tá gravando direto do óculos, né? E depois que você filma. O que você filma vai direto pra esse aplicativo, né? Do Facebook. E você já consegue largar ali pro Facebook. Pro Instagram, né? Você já larga lá direto os vídeos prontinhos. É muito legal. Vale a pena, viu? Vale a pena. A única coisa que eu achei ruim foi o que eu já falei. Que são somente 30 segundos. Isso eu achei ruim. Podia ser pelo menos um minuto, né? Então é isso aí, gente. Esse foi o videozinho. Pra mostrar pra vocês o meu presente. Que eu irei usar muito. E agora vocês vão ver aí um pouquinho do que eu consegui gravar com isso aqui. Gravei de manhã e gravei à noite. Pra que vocês possam ver a qualidade. Tá bom? E é isso aí, gente. Espero que vocês tenham gostado do video. Eu tô amando. É o meu primeiro dia aqui, ó. Com o meu Raibã Stories. E... Não esquece, viu? Se inscreva no meu canal. E aí, gente. E aí, gente. Me pegou na flagra, tá fazendo barmitex Você tá roubando as coisas aqui em casa, é isso mesmo? Tô roubando as coisas Eu agora com o meu óculos super Pega as ratas, pega tudo, ó Pega tudo agora, as ratas As ratas, as ratas, as ratas agora Tão ferrado Nem fecha Olha que delícia, gente Bom dia Que horas são? Quatro horas da tarde Bom dia, meu anjinho Café da manhã, pãozinho, né? Acordou agora Muito cansadinha, né? Tá exausta Dormiu bem? Dormi muito bem Dormi pouquinho Pouquinho, né? Só umas vinte horas, né? É legal, né? Porque ninguém sabe que você tá filmando Então você pode caminhar Tá vendo? Você pode virar pra casa do vizinho Apreciar A iluminação dele de Natal Ficou bem bonita Ele nem sabe Que eu tô filmando, né? Isso é bem legal Tá vendo? Porque antes a gente ficava na vergonha de filmar, né? A casa do vizinho Agora eu vou mostrar aqui O meu bonequinho Meu soldadinho de chumbo De madeira Ele tem bastante cor É por isso que eu quis vir aqui filmar Que a gente vai poder ver Se todas as cores É... Captou bem aqui, né? O óculos Gente, eu tô amando esse óculos Amando Eu vim aqui fora à noite Pra ver como seria o... Né? A gravação Se ficaria legal Acho que sim, né? Gostei muito mesmo desse... Desse óculos, sabe?